Pitadas do tempero, oferecimento, hospital de olhos de cascavel, cirurgias laser catarata retina, soluções em oftalmologia, Mufatão, o super do coração, Neva Westside Cancele. Olá, bom dia! Segunda-feira, 9 de janeiro, para quem já voltou a trabalhar, bom trabalho, para quem ainda continua de férias, um bom descanso, mas nessa segunda-feira nós preparamos um programa muito carinhoso, com muita atração para você. Acompanhe! O Dr. Ivan Bonotto Orso vai dar uma dica muito importante sobre prevenção do câncer. Nós fizemos um suco de limão, couve e gengibre, é para deixar você mais bonito do que você está. E depois, no segundo bloco, aí vem a nossa receita, ragu de carne com batata baroa ou, precisamente, batatinha salsa. Agora é um momento de um convite muito especial. Para você ficar antenado com notícias local, regional, nacional e internacional, massanews.com. A notícia em movimento. Um portal feito para quem quer sempre estar conectado. Acesse massanews.com e fique por dentro das novidades e dos últimos acontecimentos. Todos os detalhes da política, a opinião de quem entende do assunto, esporte, entretenimento local, tudo em um só lugar. Ah, e você também pode interagir conosco a qualquer hora, enviando a sua notícia ou acessando as nossas redes sociais. Onde você estiver, você encontra o massanews.com, a notícia em movimento. E agora a conversa é com o Dr. Ivan Bonotto Orso, que vai falar sobre prevenção de câncer. A primeira coisa na prevenção do câncer é a gente tomar cuidado para ele, para não deixar os fatores de risco dele aparecer. Então a gente não deve fumar, a gente não deve beber, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que ter uma vida saudável e não se expor aos fatores que levam ao câncer. Essa é a primeira parte da prevenção. A segunda é o diagnóstico precoce, é a gente procurar os problemas antes de eles darem os sintomas. Então é aí que entra o check-up, os exames preventivos. E como você comentou, quanto antes a gente encontra a lesão, melhor vai ser o resultado do tratamento do paciente. A maior parte dos tumores começam com lesões benignas, são alterações, já que a gente consegue identificar, mas são benignas, ainda não viraram o câncer. E essas alterações não dão sintoma nenhum. Agora, se você deixar essas alterações lá e elas forem evoluindo, com o tempo elas vão se desenvolver e virar o câncer. Então, é esse o período que a gente tem que, que seria o melhor período para encontrar essas lesões. Antes de ela virar o câncer ou quando ela está começando a virar o câncer. Que muitas vezes a gente nem precisa fazer uma cirurgia com corte ou com vídeo. A própria endoscopia, a própria colonoscopia já consegue fazer a retirada dessa lesão e evitar que ela vire câncer no futuro. Vocês notaram que as pessoas bem-sucedidas têm um sorriso bacana? Não fica se envergonhando, não coloca a mão na frente na hora que eu sorri? Então, a Clínica Conceito tem a solução para você. E deixe de ter medo, tanto do valor quanto da dor. Fica tranquila, vamos lá. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário. Porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. A Clínica Conceito é pura qualidade. Mas olha, você vai adorar agora o suco de couve, gengibre e limão. Que você não vai acreditar. Eu tomo todo dia, vamos lá. Música Porque ele contém antioxidantes, que te ajuda a emagrecer. E esse antioxidante, ele combate os radicais livres que ficam tentando entrar na nossa célula e deixar elas doentinhas. Então, você precisa ter antioxidante. Para isso, tenho limão, couve, gengibre e água. Pode tomar uma vez por dia. Se você puder fazer isso, vai ser muito interessante e extremamente benéfico. Vou cortar a couve grosseiramente, já está higienizada. Água. Aquele dedinho de gengibre. E limão. Tenho feito, o meu filho me providencia isso já há mais de um mês. E eu senti uma diferença na minha pele e no meu intestino. No trabalho do meu intestino. Então, bem bacana. E o que é invisível é esse combate dos radicais livres, que é invisível, mas muito benéfico. E é anti-cancerígeno. Beleza? Então, vamos lá? Só vou mexer no limão, lavar as mãos e bater. Fica legal também, eu gosto de bater com um gelinho, que já sai geladinho. Gosto de tudo gelado. Veja que simples. Isso aqui dá uma dose bem generosa e um toque bem especial. Às vezes, não custa. Ah, eu gosto mesmo é de refrigerante. Poxa, mas dá uma substituída. Se é para a sua saúde e para o teu bem-estar, sabe? Vamos cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa saúde. Beleza? Olha, a dica de hoje é essa aqui. Uma delícia. Esse eu já estou acostumado. Delícia de suco, né? E agora, calma aí. Veio o intervalo comercial, que agora, no próximo bloco, nós vamos fazer um ragu de carne com batata baroa ou mandioquinha salsa. É a mesma coisa, ou batatinha salsa. Vamos lá. E agora, calma aí, calma aí, calma aí.